Porcaria aí, pô. Então vamo lá, galera. Vamo lá. Ó a responsa aí, hein. Pô, poucos pontos e flipper aí. Não sei fazer porcaria aí, caralho. Pula. Ó a responsa aí, temos que... Pô, se eu soubesse eu te pegar essa classe aí. Temos que... Agora que tu bota a demolição, ela já vem com o lançador de granada. Tentei dar spot e falhou mas... Alguém spotou ali. Spotei e derrubei. Eu acho que... Acho que aqui não tem muitos bots. Não! Acho que a área está aproximadamente clear. Lá no fundo do alto, da mãe. Boa, viado! Lua, safada. Ali na base tinha um. Caramba. Os caras precisam ser ré, né? Nós estamos tirando Alpha. Não pode ser ré. Cara, tá fácil. Nem tem muitos inimigos. Ah, mano, eu sou o rei. Eu sou o rei da cocada. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Ninguém me tira daqui agora. Tuts, tuts, tuts. Tem certeza que ninguém te tira daí? Ah, sai daí, safada. F***. Surgeons are inbound. Check your weapons. Temos revoltosos, sir. Temos revoltosos na área. Querendo retomar a base. Eles só não sabem... Que serão impedidos. Que serão eliminados. Que serão eliminados. Que serão eliminados. Tentinhos no... Que serão eliminados. Um pouquinho de ajuda aqui. É bom, viu? Ah, rapaz. A gente tá boa daqui. Floripa está na retaguarda. Agora entrou no... Tá no easy. Que eu fiquei bobeando aqui. Que nem um trouxa e... Não me matar. O bonequinho tá vindo lá que nem um trouxa e eu aqui que nem um trouxa. Até agora eu não vi nenhum inimigo aqui. Calvante. É crio, tio. Agora é poder. Vem aqui sim! Prefarem suas armas, porque seus cartos já nos pertencem. Fodeu é um... Todo mundo pronto? É o seguinte, cara. Eu já joguei uma equipa de 4 no Trives, então... Acho que eu vou de boa aqui. Acho que se eu falasse lá no alistamento que eu joguei em Sanji, eu passaria, cara. Tenho com a certeza. É... Sabe qual o problema? Você tem que cair de bundão, cara. Ô? O cara... Não! O cara chegou a ser pra mim na última entrevista. O cara chegou a ser pra mim na última entrevista. Cara, tu é filho de milita? Eu falei só por quê? Ah, tu tens uma cara de milita lá. É, eu sei. Tá no sangue. Pera, mas e agora? Ai, cara. Você permite a pergunta? Qual são os planos agora? Os planos é terminar os estudos, e tentar concurso público, ou se... Pra mim conseguir carreira militar, né? Militar, civil... Na polícia? É. Polícia? Eu já falei, mano. Você tem que cair de bombeiro, velho. Cara, bombeiro... Quando é patente alta, não faz quase nada, cara. Você tem que ir lá... Você tem que ir lá ser bombeiro que vai lá e salva a vida, velho. Eu não tenho que ir lá, velho. Ficar na praia. Gente de boa. Pronto, filho. É assim que se mata. É assim que se mata, né? É assim que se mata, né? Na mísera. A minha família toda é militar, cara. Corpo de bombeiro, polícia, cavalaria da polícia militar, Escaralha-4... É meio que tá no sangue. é pior que você vai ser bombeiro com esse joelho podre todos os esportes que eu fazia mãe tá é depois dizem que faz bem é coloca seu filho não consegue fazer esporte aí o cara vai querer vai querer fazer os bagulho com um adulto não consegue ver tudo tudo fudido já esporte competitivo não é saudável E aí e esses botes não vão pegar essa base é que nós vamos ter que baixar mais sensibilidade aqui e não consideram a resposta negativa como o isso o que? o que? a gente olha eu olho eu olho Quando der um movimento bravo, mira no objetivo, porque lá deve ter um inimigo Eu sou macho Eu tô precisando estudar, eu falei, vou parar, vou estudar Pô, eu vou passar nessa porra desse concurso Aí eu fico doente Aí, eu fico do todo o Krugangami disso tudo Se me fode a minha cabeça, tá zoado, me dá dor de cabeça quase todo dia Pô, meu, eu tô muito puto com isso, tá ligado Porque tem uma incendiária, alguma coisa assim Olha, eu tenho nossa granada Eu tenho duas... Eu tenho nossa granada, vai lá Eu tenho duas granadas normal É mais seguro, velho É mais seguro duas granadas do que eu repetir Eu vou falar, quem vai estourar? Estoura lá, filho Vai lá, filho Deixa eu ficar longe Ô caralho Foi malvô Falei que ia ficar longe Vai lá Um pouquinho fora da mira Eu sei que foi propositado Mano, eu juro Por Deus, cara Não foi Caralho Caralho Vamos avançar Eu tô com o meu caminho para o Charlie Eu tô com o meu caminho para o Charlie Eu posso usar smoke, aqui Por favor, por favor Smoke Vamos fazer a festa do... do mar ali Açoeira não tem fim, não, eu tô sendo BR aqui em um aplicativo, eu vou mandar foto Lá no grupo Escapei de morrer aqui atrás, caralho Eu também, o negócio é tirando em mim aqui Caralho, o Vumpa já tá na Charlie Eu não não vi a Charlie Cara, quando o jogo tava na fase alfa, beta Era com sininho aí, come aí, come aí Era mais pancada, vai ter Putz, morri Morreu? Se você tivesse corrido, ele ia morrer A hora que você parava, a menina ficava com sininho um monte Por causa da respiração ofegante e tal Aí... Por tentar matar na pistola O jogo evoluiu, isso foi tirado Que é uma pena Deixou o jogo mais fácil Nossa Eu dei um tiro e recarreguei Isso aqui é bom Ai, caralho Nossa, ele é Cara, dentro em breve eu preciso... Pare que o Vumpa sempre tira de forma rítmica É, é, sempre que ele... na maioria das vezes em forma... Tá... Ate... Tá... Tenta... Pô, algo parecido Repare, repare O segredo não zoom do fundo agora, né? Isso ai É o favor dele jogar Ai cara, coceira. É tipo assim né cara, eu... Eu sei o que estou fazendo né. Oxi. Eu sei... Eu sei minha finalidade aqui. Eu sei por aqui. Agora que me convocaram. As vezes né, as vezes. Na maior parte as vezes né. Não Felipe, tem cover. Aham. Avança que eu estou no cover. Olha que bugado cara. Acabei de recarregar, recarrego de novo. Que cidadão. Que cidadão. Que cidadão. Que cidadão. Nossa, vacilei de novo cara. Tem dois no lado esquerdo ai vomba. Ai, olha, olha, olha. Já era filho, vai fazer. Já era filho, vai fazer. Nós temos um... Nós temos um presidente da Delta. Agora aqui velho, eu preciso de alguém para... Para fazer a guarda que eles estão no cruzado ali portas. Estou indo. Segura ai que eu estou chegando. Preciso chegar ai e carregar neguia vim. Estou indo. Estou indo para a Delta. Estou indo para a Delta. Estou indo para a Delta. Oh, é? Estou indo para a Delta. Olha que brava. Que tirado isso você cd. Eu vi. Estamos indo para a Delta. Estou indo para a Delta. Essa eco é a mais fodástica que tem aí. Olha que lugar maneiro, pô. Caralho, quase que eu morri aqui. Eu vou indo, alegremente, caminhando pelo... Nossa, lado esquerdo. Ai, caralho. Foda a puta. Vamos no amiguinho. Vamos no amiguinho, pera aí, pera aí. Foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Foda. O cara ficou fora da minha área Lua, vai pra base Lua, vai pra base senão vai dar aquela velha cagada Não acredito que eu consiga fazer parkour Ah, é que... Se eu conseguir defender daqui Mais eficiente que eu... Só florei pra morrer Deixa eu dentar velho Deixa eu dentar A gente já leu desse livro, né? Quanto segundos de fora? Quarenta segundos Ah, eu já meto nos trinta que foda Que que é foda não, que foda de tudo Lá no alto da ponta e como se aparecia o cara Cuidado de flip Aham Depende É, se se for pra tua direita vai aparecer aqui Beleza Eu vou ficar aqui Lua, avança um pouco Lua Não fica parado aí no fundo não É Lua Foda que os caras tão conquistando aqui velho, é pra foder Não, conquistaram só um tiquinho só Não se exponha muito Fica na base Floreb Não se exponha Floreb Não se exponha Floreb Não se exponha, você não vai dar merda É que o cara tá ali embaixo da ponte, tá ligado? Eu tenho que matar esse filho da puta Deixa lá, deixa lá Não saia daí Não saia daí Não se exponha Senão vai dar merda Eu sou... Eu sou uma moita agora Floreb 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 Matou Matou, matou Nossa, tem um ali No lado direito Deita, deita, deita Floreb Aguenta, me aguenta um pouquinho Tem dois Aqui embaixo tem essa pedra Tem dois Daquele novo que estava antes Tem dois Tem mais um lá Floreb É, eu vi ali Nossa Nossa Eu vi Eu vi o cara tá com a granada Eu vi Tem um ali Tem um ali No mesmo rumo NOOOOOO LULU Juro por Deus Na hora que eu matei o cara Ele lançou a granada Pô Ele ia lançar em você, velho A granada caiu em mim Eu ia pegar isso por trás ali Que bosta Puta Que foi agora Caralho Meu irmão Eu vi a granada Vindo Estou rodando Estou rodando Estou rodando Estou rodando Estou rodando Troca ai do VTNC aqui Mais um coleguinho aberto Mais um coleguinho aberto Estamos entre amigos Não sei lá Eu não gosto desse pessoal aqui não VTNC a gente é boa velho Pode confiar ai que Não Eu já discuti com os caras desse clã Vocês não Vocês não Você já discuti com o mesmo mundo velho Não é verdade Isso é uma calúnia Calúnia Não é verdade Que prova vocês tem disso hein Alguns vídeos gravados Só alguns Mano mano Flip é foda Outro dia A gente tava jogando aquilo Que a pessoa Ele ficou enroscado Uma pedrinha ali Aí começou a brigar com a pedra Olha Eu falei que ela não ia estar ali Eu até me aceito Não deixe a câmera Fecha Target Nossa Eu capotei Eu capotei meu GP Eu já era Deu a ouvir Não resistiam os furimentos Quanto com vocês amiguinhos Quanto com vocês 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 vão me representar Não garanto nada Ei Nós estamos indo ao Alpha O Felipe já chegou ali Eu truquei Ele tá dominando Ninguém mais pega ali Olha Eu vou até atirar aqui Ai 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 Queimei a bunda É o senhor Occión Do عنjud Aé Ah viu Eu tô tirando aqui Na minha tralha daoura Você tava tirando nas plantinhas Ah... As plantinhas Ah miserável Fira-da-mãe Nem teve resistência Filha-da-mãe Pô! Nem esse aqui permanece a neblina de fundo né? Ainda bem né? Não. Esse aqui pra mim é isso. Essa falta começaria a atirar né, atirar a neblina antes que eu botar a mata aí ou eu atirar a mata? Nossa! Target! Moving to Bravo Ok, I'm moving to Bravo Contact! Estou sem essa granada Já avisando aí Eu tenho duas foguetes Se for pra eu explodir lá, eu não posso errar o meu Ah, eu morri Deitou amiguinha, deitou 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 Eu tava muito cansado, tava ficando nas costas Não, 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 não Que vacilo Cara, que vacilo Ó, o vumbá também ficou com dor nas costas Aí, eu quis deitar É a velhice né, caralho É a velhice Não aguento muito ficar parcado assim Cuidado Henou, que foi bem aí que eu Que eu deitei Temos um Temos um Temos um Temos um companheiro Tendo Uma Uma guarda ali atrás Opa, smoke, smoke, smoke Boa Boa Cara, frag Você tá jogando com o botão do meio ou não? Boa 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 Nossa, velho Essa foi totalmente tática O general aprovou essa operação Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo arregar pros bots não, hein Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá no celular, agora que eu vi aqui Vamo lá no celular Por que que, por que que eu tava apertando o o o o e e eu não tava pegando aquele rpg? É F! É F! Ahn, tá, era por isso, então. Faz o link, faz o link, faz o link. Eeeee, vamo lá, vamo lá, né? Tem que se explicar no detalhe, não. É o IE! 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 É que nem o Dead-Ca-Dosqueta. Dead Spacey! É o IE! É! É! Lá, lá pra usar os itens é espaço, nossa! É foda jogar aquele caralho! E lá vou eu, lá pelo foda! Ahn... Ai, ai, morri na escada, droga, fuck! Eita porra... Alguém tem alguma sombra lá! Opa, opa, tem menino vindo! Nós estamos nos atingindo Charlie! Eita porra o Sparty! Eu não sei se tem a minha aqui! Pô, eu queria usar essa bala aqui. Ai, caralho. Colgamos a zero. Zero não tem fim. Eles não vão querer. Eles vão existir. Mas aqui estarei eu, preparado. Virando para a porta. Não é, caralho. Olha, eu estou aguentando a porta. Nossa. Nossa, que povo ignorante mesmo. O VTNC do lado da frente. O VTNC do lado da frente. Vai! 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 um inimigo na frente rapidinho, rapidinho, desistiu de pistola tá aqui eu não consigo ver se tem cara subindo a escada caralho eu morri nossa cercado, cercado, cercado não flori nem pra ajudar porra mano, eu tava atirando pra cacete nesse cara ai nossa eu tô no bando é, eu morri rápido pior que fiquei olhando pro lado e pro outro porra, fiquei só eu ó que foda é, tá foda mesmo não tô aguentando mais jogar eu tô no bando até o outro dele também saiu porra, nossa, todo mundo saiu eu tô aqui porra, cadê meu mouse aqui porra é, então mas surge esse bugou então fechamos aqui ó mas surge esse bugou fechamos valeu, valeu